O meu amor voltou O meu amor voltou O meu amor voltou Trouxe a paz que tanto quis Toda sombridão passou Hoje me sinto feliz Só Deus sabe o que passei O pranto que chorei Pede uma tristeza em todos Que me honrou Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se multiplicou O meu amor Eu sofri e apaixonado Triste a mamar Com vários anos Tudo em felicidade Só dor e só nada Agora Eu andava e eu procurava Tanto perguntado O meu amor Ninguém sabia O meu amor É paixão Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se multiplicou Tudo se multiplicou O meu amor Vai Meu amor Agora eu vou chamar o Gaúcho Para cantar para mim O Gaúcho vem cantar para a gente Uma mãoz aqui Ele canta